Fala, galera! Mais um Let's Surf chegando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e eu tenho o prazer hoje de receber pra bater um papo comigo Rafael Romano. O cara é surfista, faixa preta de jiu-jitsu e hoje ninguém mais, ninguém menos que o preparador físico de Felipe Toledo com o seu próprio método de preparação física. Negócio que a gente vai falar muito por aqui hoje ainda. Mas, Rafa, pô, obrigado aí por aceitar bater esse papo aqui comigo. Acordar cedo, tirei o Rafa da cama cedo, mas obrigado aí. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade e lembrando que acho que nessa apresentação aí o faixa preta vem antes do que o surfista. O surfista ainda tô ali, faixa azul, de repente o Felipe já me deu a roxa aí depois dessa temporada, mas assim, sim, eu surfo, cara, e treino jiu-jitsu desde pequenininho mesmo, graças ao meu pai também que já foi me colocando ali no esporte. Meu pai também é surfista, também foi lutador. E aí tamo aí, agora, pô, graças a Deus fazendo, conseguido implementar, né, um método no surf. A gente que, desde o início lá da criação, já vem muito, sendo muito conhecido na área mais de luta, assim, né, de MMA, de jiu-jitsu ali. Só que nossa metodologia é um treinamento funcional que é bom pra qualquer pessoa, pra qualquer esporte, principalmente pra qualquer idade. Então eu acho legal que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão abrindo mais a cabeça pra diferentes tipos de atividade, né, buscando mais a saúde, não só a estética. Então é, acho interessante a gente ver que isso tem resultado até em atletas de alta performance, né? Irado, irado demais. Antes da gente começar, só pedir pra galera se inscrever no canal, dar aquela curtida. Cada curtida, cada inscrição faz a diferença pra gente continuar fazendo esse trampo. Eu falo pra galera, Rafa, que eu faço isso por amor. Mas um dia eu quero que seja, não só por amor, eu quero que um dia seja um pouquinho mais que isso. Mas quando tu faz por amor, acaba um dia, entendeu, se tornando... Tudo é resultado do tanto que você põe ali de... Mas então, galera, se puder compartilhar aí, papo com o Rafa promete, tá só no começo. E aí, Rafa, eu queria... Você até deu uma introduçãozinha aí, eu queria começar entendendo um pouco mais, antes de chegar na metodologia, ou alta performance, ou como é o trabalho, conhecer um pouco mais do Rafa. Quem é o Rafa? Onde o Rafa cresceu? Sim. Onde nasceu? Onde cresceu? E como que se deu a entrada, obviamente, do jiu-jitsu, que foi o que você falou, é o seu principal, né? O faixa preta de jiu-jitsu, 4º, né? 4º graus na faixa preta de jiu-jitsu. Sim. E aí, depois, o surf também. Enfim, são esportes irmãos, a gente costuma chamar. Então, mas você dá uma introduçãozinha de quem é o Rafa pra galera que não te conhece ainda. Então, na verdade, eu nasci ali em Ipanema, né? No Arpoador. Então, o Arpoador ali, Copacabana, naquela época, já... O Arpoador, principalmente, já era meio que o berço do surf, né? Meio que na época que eu nasci. E meu pai já veio de uma geração, assim, que pegava onda, amigo do PP, do Renan Pitangui, dessa galera bem das antigas, assim, do surf mesmo, e que fizeram essa transição do surf com o jiu-jitsu, né? Através da família Grace. Então, eu praticamente já nasci ali, cara, fazendo os dois juntos. Eu lembro que o meu pai me colocou... Eu tenho uma entrevista que eu até postei lá no meu Instagram. Eu devia... Eu tinha 5 anos. Era o Bocão, cara. Me entrevistando, assim, pro programa que ele tinha. Acho que era realce, na época. E aí, eu tinha 5 anos, assim, na praia. E ele perguntava... Ah, aqui, eu tô aqui com o Rafael. Aí ele falava... Fala o nome do seu pai. Que meu pai era um cara meio que conhecido ali na área, sabe? E aí, eu falava o nome do meu pai, assim. Ele perguntava... O que você gosta de fazer? Jogar futebol e tal? E eu falo com 5 anos... Ah, eu gosto de lutar jiu-jitsu. Então, assim... Eu nem lembrava disso, assim, porque... Enfim, então, eu já nasci, cara, ali. Tipo, eu lembro que meu pai me levava pra guarda do Imbaú. Eu fazia umas viagens, só eu e meu pai, assim. Eu com 5, 6 anos também. Eu já ia pra guarda. Tem uns registros dele, ele me empurrando nas ondas. Eu já pequenininho. Então, tipo, é uma coisa que eu agradeço muito aos meus pais também. Porque minha mãe também sempre foi do esporte. Sempre me incentivou. Então, eu já cresci nessa, vendo meu pai. Meu pai é o criador da ginástica natural, né? Que é um método bem antigo aí. Que já vem há muito tempo. Ele também iniciou isso tudo com o mestre Orlando Kani, lá atrás. Que é um guru, assim, também. Que vem da ioga. É um cara muito, assim, diferenciado. E aí, eu nessa, já vendo meu pai ali trabalhando. Pô, dando aula pra várias pessoas. Já treinando. Galera dos primórdios do MMA. Desde o Rickson. Até depois, Murilo Bustamante. E aí, eu fiz a faculdade de educação física, né? Já almejando, assim, também. Ser professor. Sempre treinei. Eu competia no jiu-jitsu e tal. Até como experiência mesmo. E aí, me formei. E até antes disso, cara. Já comecei a dar aula. Eu tinha 14 anos, entendeu? Meu pai começava a viajar. E eu começava a meio que substituir ele nas aulas aqui no Rio. E foi uma coisa muito natural. Sabe? Eu digo, assim, às vezes, pros meus amigos. Eu nunca tive dúvida do que eu queria ser na minha vida, sabe? Eu sempre soube que era aquilo ali que eu queria. Obviamente, por muita influência do meu pai. Mas eu sentia que era uma coisa que tava dentro de mim. Porque o que eu faço, principalmente treinando atletas, é uma coisa muito intuitiva, entendeu? Cada atleta tem uma personalidade diferente. Tem um corpo diferente. Tem uma mente diferente. Reage de uma mente diferente. E a maioria desses esportes que eu tenho trabalhado são esportes individuais, né? Então, você precisa lidar com essas pessoas de uma forma diferente também. Então, você tem que ter uma... Você acaba desenvolvendo uma proximidade e tal. E aí, nessa, eu fui seguindo o meu caminho. Primeiramente, com o meu pai. Assim, a coisa andando muito bem. Até que meu pai foi morar nos Estados Unidos. Ele começou a dar aula até pro FBI e tal. Aí, eles ofereceram. Meu pai virou cidadão americano. Sempre treinando lutadores do UFC. Aí, chegou um momento, até um pouco antes disso, que eu comecei a ser recrutado também pra fazer essas coisas, meio que sem passar pelo meu pai. O que é legal, né, cara? Porque acaba que você chega, fica muito ali. Filho do Álvaro, filho do Álvaro. E você quer a tua identidade também. E eu já fazia umas coisas um pouco mais... Um pouco diferente do meu pai. E isso não riu ainda, certo? Isso não riu ainda. Até que eu comecei a... Aí, meu pai já morava nos Estados Unidos. Aí, até que eu fui chamado pra começar a treinar o Minotauro. Eu lembro que eu era muito novo. O Minotouro, o Vitor Belfort. Eu fiz alguns campings do Vitor Belfort. E é umas histórias engraçadas que... Eu não era tão novo, mas eu tinha cara de novo, assim. E eu chegava nos lugares, assim, como treinador dos caras. Tipo, eu olhava pra minha cara e falava cara, não é possível. Mas quantos anos você tem hoje? Quantos anos você tem, Rafa? Eu fiz 40 anos. Agora. Tem cara de novo, velho. Exatamente. Tem cara de novo. Não, imagina eu quando eu tinha, sei lá, eu devia ter 25. 26 anos. Isso aí, então, a gente tá falando 15 anos atrás, mais ou menos. Uns 15 anos atrás. 2000, é isso? É, eu já chegava ali na Ex-Din, ali, pá, pô, vou treinar o Minotauro e tal, não sei o quê. O cara, pô, vamos assim, treinar o Minotauro. Aí ligava pra ele, até na própria academia dele, então... Mas assim, chegava lá e garantia no que eu fazia, sabe? E foi uma parada que foi crescendo no boca a boca, é isso? Que nem ele falou, citou o Bustamante. Pra quem não sabe, o Bustamante foi o primeiro dono de Cinturão, quando o UFC criou o Cinturão, o Bustamante foi o primeiro brasileiro a ter um Cinturão. A galera não me conhece, mas antes de eu migrar pro surf, eu fazia cobertura de MMA. Cobri MMA por muitos anos. Já falei que o Bustamante várias vezes. Então, pô, imagino que seja isso, né? Foi crescendo no Rio, e aí é um buchicho que vai... É, e na verdade, foi... Essa época foi um pouco no boca a boca. E outra coisa, não existia muita preparação física pra luta nessa época. Então, assim, meu pai começou... E tinha essa questão da preparação mental também. O nosso trabalho tem muito essa questão mental. Do trabalho mental, de trabalhar a mente da pessoa. E aí... Só que, na verdade, foi no boca a boca, mas a gente chegava aí a muitos programas de televisão. Porque o que é louco do que eu faço hoje em dia é que ele pode ser aplicado em várias áreas. Por exemplo, a gente treinava atores a fazer papel na televisão. A gente treinou o Cauã pra fazer um papel, que ele era um lutador, já treinou o Cauã de Lênis. Tipo, quando a gente precisa de mais ação, assim, mais fisicamente. É, movimentos, rolos nas cenas. Eu já fiz vários comerciais de televisão, tipo, performando mesmo, às vezes imitando o movimento dos animais e tal, não sei o quê. Então, a gente foi em bastante programa de televisão. Meu pai chegou aí no Jô Soares e tal. Porque era uma coisa diferente, mas era muito tirado por essa abordagem de movimento dos animais e tal, não sei o quê. Isso na época, quando eu ainda era da ginástica natural. Aí chegou uma hora... Aí o nosso principal trabalho dentro da empresa, eu e meu pai, era certificar as pessoas a darem aula do método. Então, eu desenvolvi todo um programa de certificação, que é um curso que você faz quando você quer virar instrutor. Isso passou a dar muito certo, entendeu? Porque as pessoas começaram... E no Brasil, obviamente, você tem que ser formado em fisioterapia, educação física, e no resto do mundo, não, porque a profissão não é regulamentada, enfim. E aí chegou um certo ponto, agora já adiantando, aí eu fui treinando vários lutadores, aí depois começou a entrar no surf, depois que eu fui morar na Califórnia. Primeiramente, eu comecei a dar aula. Deixa eu só rapidinho te interromper, só para a galera que ainda não conhece nada do trabalho. antes da gente evoluir, passar esses anos aí, o trabalho específico, para quem, enfim, nunca viu o vídeo, nunca viu vocês trabalhando de fato, ou o Felipe, ou sei lá, é um trabalho que substitui, por exemplo, a academia de puxar peso, é um trabalho complementar à academia de puxar peso? Como que é a base? Ele é um trabalho que é o seguinte, é um trabalho realizado só com o peso do próprio corpo, entendeu? Então tem a influência do conceito da calistenia, só que a calistenia acaba usando equipamento, a gente não usa equipamento. Não usa no método, é óbvio que eu uso equipamento durante o meu treinamento diário, assim, eu acho que é um método que, o grande diferencial dele, é que você consegue reunir todas as valências físicas possíveis a serem trabalhadas no seu corpo, na mesma atividade. Então, por exemplo, quando você vai para a academia, fazer musculação, por exemplo, você pode trabalhar duas valências físicas, ou a força, fazendo menos repetição com muito peso, ou a sua resistência, que seria fazer muita repetição com pouco peso. Então, ali você está limitado a trabalhar duas. Quando você vai correr, ou você estimula o seu estímulo aeróbico, fazendo corridas longas e menos intensas, ou o estímulo anaeróbico, fazendo tiros curtos, duas valências. Quando a gente faz a U-Nature hoje em dia, você consegue trabalhar mobilidade, equilíbrio, o aeróbico, força, resistência, a parte mental. Então, esse é o principal diferencial. Existe um resultado estético? Óbvio que existe. Tão rápido quanto uma musculação? Não. Mas, ao mesmo tempo, não tão superficial. Porque você começa a trabalhar de como você está trabalhando com o seu corpo, de dentro para fora. Então, é uma atividade que você pode fazer todo dia. Você deve fazer outras atividades? Claro. Eu faço musculação. Eu, na verdade, sou muito parâmetro, porque eu sou viciado nisso. Eu corro, eu pedalo, eu surfo, eu nado. Eu juro por Deus. Eu tento fazer a experiência em todos os esportes possíveis para me deixar sempre preparado para isso. Então, assim, é uma atividade complementar a qualquer outra atividade que vai te melhorar. E o que eu falo hoje em dia, que é até um conceito legal para deixar para a galera, que é o seguinte. Na minha visão, como eu falei, eu nasci fazendo isso. A minha escola é muito mais da prática do que da teoria. Eu gosto de ler algumas coisas que me interessam e tal, mas eu vim da prática. E eu acho que, de um modo geral, as pessoas pulam a base do treinamento físico e vão direto para uma coisa muito mecânica. Numa pirâmide de atividade física, você deveria começar com exercícios mais funcionais, se acostumar com o peso do seu próprio corpo, para depois você começar a colocar sobrecarga. E eu vejo um processo contrário. As pessoas vão logo para uma máquina, botam peso para cacete e fazem movimentos mecânicos. e se tornam fortes e não funcionais. Seu corpo não está nem preparado para isso, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é legal. Eu gosto de trabalhar através desses conceitos também. Mas é o que eu falo, cara. Eu acho que toda a experiência é válida. Eu gosto de me testar em vários esportes também. Principalmente nos esportes que eu treino atletas. Então, assim, mas basicamente é uma atividade física realizada com o peso do próprio corpo, na qual você consegue trabalhar todas as valências físicas na mesma atividade e fora isso, um trabalho de técnicas de respiração que hoje em dia eu acho que é um grande diferencial também. Que vai te melhorar também, não só em outros esportes, como no seu dia a dia. Entendeu? Da hora. E aí você estava falando da transição, imagina, para os Estados Unidos, né? Porque aí seu pai já tinha mudado, aí você começou a ir para uns quentes... Deixa eu só acender a luz aqui. Sim, meu pai já tinha mudado, meu pai já tinha mudado, aí eu comecei... Eu já ia para lá direto, aí eu comecei a ir para lá e eu resolvi me mudar para lá. Aí quando eu me mudei para lá, aí as coisas começaram de fato a meio que... Quando eu me mudei para lá, meu pai voltou para o Brasil. Para San Diego mesmo, né? Califórnia. Primeiramente eu fui para San Diego. Aí eu comecei a treinar bastante surfistas, que eu comecei a trabalhar com a Hurley. Então eu trabalhava meio que uma galera de base. Toda essa galera que hoje em dia está no CT, o Eli Hahnemann, Beryl Mamia, Jake Marshall. Eu treinei esses moleques com... Cara, eles tinham 12 anos, 10 anos de idade. Partiu um projeto de desenvolvimento da Hurley. Da Hurley Surf Club, que eu fiquei muito amigo do Team Manager, que é o Sean Ward, que ele era o Team Manager da Hurley na época. Hoje em dia ele trabalha individualmente com atletas. E aí... Cara, eles começaram a gostar muito. Eu comecei a dar aula para o Bob Hurley também e para o Tim Brown. O Tim Brown, ele é o chefe do departamento médico da WSL. Ele era o fisioterapeuta do Kobe Bryant. Ele cuida do Kelly Slater, do John John, dessa galera toda. E aí, fora isso, os meus cursos de certificação, quando o que vinha muito lutador, começou a vir muito surfista coach, surf coaches. Essa profissão começou a aparecer para mim. Coisa que eu não sabia nem que existia. E hoje em dia vem crescendo muito. Você vê que o Grilo tem um belo trabalho com a Primori lá e tal. É um cara... Pô, nota mil. Conheci ele durante o circuito. Muita gente boa. Excelente profissional. Enfim. E aí, eu achei muito legal isso como business, porque eu comecei a expandir o meu trabalho para que todo mundo achava legal o que eu fazia, mas achava que era só para lutador. Por eu também vir da luta e tal, não sei o quê. E aí, começou a vir uns surfistas, uns skatistas também treinar comigo. Aí, a Sky Brown, o Pedro Barros, quando estava lá na Califórnia direto, começou a treinar. O Rony Bones. Você sabe que era só você? Você dava conta de tudo? Eu dava conta de tudo. Era só eu ali, cara. Com esses atletas, era só eu. E aí, certificando a galera. Aí, até que chegou um ponto que, depois da pandemia, eu vim para o Brasil que eu comecei a meio que fazer... Ter um conceito diferente de ensinar. Comecei a misturar com outras coisas, porque eu via a evolução do negócio. Comecei a ver que os atletas profissionais de alto rendimento, só isso não era o suficiente. Tinha que ter um trabalho de elástico. Muitos deles gostavam de arte marcial também. Eu treinei por muito tempo boxe também, é uma coisa que eu gosto de estar implementando, o próprio jiu-jitsu mesmo. E aí, isso aí começou a divergir um pouco com o meu pai. Eu comecei a criar o meu próprio estilo de metodologia. E aí, eu resolvi seguir o meu caminho e abrir a minha metodologia. Obviamente, com muita influência, o que é a Unetro. Com muita influência da ginástica natural, mas com uma metodologia de ensino, principalmente, completamente diferente. E, cara, de dois anos para cá, começou a dar muito certo. Hoje em dia, a gente tem 200 instrutores em 12 países diferentes. No Japão, por exemplo, a gente está com quase... Não tem... Desculpa, desculpa. No Japão, por exemplo, a gente está com quase 14 instrutores lá. Entendeu? Eu ia perguntar, não tem nenhuma academia, são pessoas físicas. Aí, assim que eu abri a Unetro, eu voltei para os Estados Unidos. Logo depois, meu filho nasceu. Aí, eu abri uma academia em San Clemente. Eu abri uma academia em San Clemente. Fez um ano agora, em novembro do ano passado. Da hora. Junto com um amigo em sociedade, com um amigo meu que já estava lá com uma academia de jiu-jitsu há 25 anos, que é o Guilho Abel. Ele é pioneiro no jiu-jitsu, na área ali, já conhece todo mundo lá. E aí, a gente abriu metade da parte do jiu-jitsu, uma academia gigante. Eu acho que, se eu não me engano, 9 mil square feet. E a outra parte é a Unetro. Só que aí, eu tive que voltar para o Brasil, porque meu filho, minha ex-mulher, não se adaptou muito lá e tal, não sei o quê. A gente teve que voltar para o Brasil. Obviamente, eu tive que voltar para ficar perto dele. E eu acabei botando uns instrutores meus, que eu já tinha ali, para tocar academia. Porque acabava que eu nunca certificava muita gente onde eu estava, porque não fazia muito sentido. Entendeu? Mas aí, acabou que eu comecei a desenvolver esse trabalho de certificar a galera ali. E, cara, está dando super certo. Por exemplo, a Marina, que é a nossa instrutora lá, hoje em dia, ela treina o o Crosby Colapinto, o Cole Hoshman, a Akira Pink, e uma outra menina que eu esqueci o nome agora, que se classificou para o CT também. Então, para mim, para ser sincero, Guilherme, o que mais me diz que eu estou no caminho certo em relação ao meu trabalho é eu ver as pessoas que aprenderam comigo, os meus instrutores, estarem crescendo também. e o que eu faço refletir neles e eu tirar essa centralização de mim, entendeu? Porque eu quero provar que o que é eficiente e o que é bom não é o Rafael, é o método, a metodologia que eu vim desenvolvendo. É difícil isso, Rafa? Abrir mão do filho e... Não abrir mão, né? Mas, assim, começar a deixar o filho voar. Cara, é muito difícil, na verdade. Na verdade, hoje em dia, eu entendo, assim, até a dificuldade que... Por isso que eu admiro bastante, não só o Felipe, porque ele ficou um amigo meu, mas, cara, porque as pessoas veem a vida desses caras como a vida dos sonhos e nem sempre é assim, entendeu? Hoje em dia, eu fui praticamente... Esse ano, eu fui em praticamente todas as etapas com ele e a dificuldade que foi ficar longe do meu filho foi uma coisa absurda, assim, sabe? Então, cara, é... Mas, assim, eu vejo que, cara, nada como a qualidade do tempo que você está com ele, isso é o que importa, entendeu? E ele, cara, já vem, eu fico assim, você tocou nesse assunto, cara, eu pego a minha prancha para ir surfar, ele pega a prancha dele, eu paro para treinar, boto no meu timão, ele vai fazer dois anos, cara. A mulher fez três, semana passada, então, eu sei bem... É surreal, né? É uma coisa de maluco, assim, cara. Eu vivo para esse moleque hoje em dia, na verdade. E aí, aproveitando que você citou o Felipe, e aí foi nessa de abrir a academia lá em São Clemente, que você conheceu o Felipe, que você começou a trabalhar com ele, como que foi o começo dessa relação? Então, é que a minha história, se tu deixar falar, passa muita coisa, que é muita coisa que eu fiz mesmo, meu irmão. Mas tu vai me lembrar. A história como o Felipe começou a treinar comigo foi muito maneiro, porque eu estava treinando na época, eu não tinha aberto a academia ainda, só que eu dava aula já na academia do Guilhobel em São Clemente. Entendeu? Eu trabalhava na academia dele. Eu dava aula lá e dava umas aulas de Jiu-Jitsu também lá. E dava bastante aula particular. E aí, nessa, eu comecei a treinar o Rafael dos Anjos. Eu já conheci o Rafael dos Anjos aqui. Ex-campeão do UFC, para quem não sabe. Ex-campeão do UFC, o primeiro campeão peso leve do UFC. Exato. Na verdade, o primeiro e o... Não, o Charles foi também, né? Não, o Charles... O primeiro campeão peso leve do UFC, um cara 100% também, um puta atleta, um cara excepcional, dentro e fora do octógono ali. E aí, eu já conheci o Rafael, a gente começou a fazer um trabalho junto, até durante a pandemia, assim, que o UFC continuou acontecendo, né? E aí, cara, num treino desse, a gente estava lá treinando, eu postei no Instagram, e o Felipe veio e me mandou uma mensagem. Pô, um dia eu queria fazer um treino desses aí, principalmente com a Lenda, com o Rafael. Ele sempre gostou de luta, né? Aí eu virei e falei, pô, depois da manhã a gente vai treinar, quer vir treinar com ele? Aí ele falou, pô, vambora. Cara, e foi muito maneiro, porque ele foi... E aí, na outra... Eu vi essa foto no seu Instagram. Não, e aí, na outra aula, cara, eu gravei até um artigo pra Globo, porque, cara, foi o Tito Vera, que agora vai lutar pelo Cinturão, o Rafael dos Anjos, o Felipe Toledo e o Mineirinho, cara. Na mesma aula. acompanhado. Então, assim, eu consegui juntar, tipo assim, os tops do WSL com os tops do UFC na mesma aula e provar que eles podem fazer o mesmo treinamento. Entendeu? Não precisa ser... Quando você faz... Às vezes, cara, as pessoas querem especificar muito os movimentos que eles fazem na preparação física, simulada a luta, nem sempre é necessário isso. Entendeu? Quando o exercício é funcional, ele vai ser funcional pra qualquer coisa. Então, a partir daí, a gente começou a treinar, mas nessa época, o Felipe ainda treinava com o Edu, né? O Felipe já treinava com o Edu há muito tempo, que é um cara também, pô, excepcional, faz um trabalho brilhante com a... Eu esqueci o nome agora da... É... Personal... 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 Personal Boards, não é? Isso. Acho que é isso. Do Takeyushi, não é? Isso. Então, ele já treinava com o Edu, e eu sempre falei, é complementar, totalmente complementar e tal. E aí, desde o início com o Felipe, eu comecei já a implementar esse negócio da arte marcial ali, entendeu? E como eu tenho um background já de muito tempo nisso, é uma forma completamente diferente quando eu aplico num surfista profissional como num lutador ou num qualquer outro aluno meu. É óbvio que existe a cautela pra ele não se machucar, existe a questão do impacto. O jiu-jitsu é conhecido mesmo de quem treina no dia a dia, é um esporte que machuca. Exatamente. mas você se machuca muito. Só que diferente do que as pessoas pensam, é muito mais fácil você se machucar com faixa branca ou faixa azul do que com faixa preta que sabe o que tá fazendo. quem não sabe fazer, exato. Exatamente. E a mesma coisa, o boxe. As pessoas começaram até de uma forma tranquila a me questionar por que que eu implemento isso. Cara, o boxe, a manopla, ele é um puta estímulo cardiorrespiratório pra você desenvolver. Entendeu? Pra quem não gosta de correr, quem não gosta de pedalar, por que não fazer isso? Desenvolve bastante tempo de reação, coordenação motora, raciocínio rápido. Isso é transferido lá pro surf na hora, por mais que não seja a mesma coisa. então a gente começou a treinar cada vez mais a gente ali perto e aí eu não viajava ainda com ele porque eu tinha também meus compromissos, eu dava muita aula, ainda tinha os atletas da luta que eu treinava e aí a gente foi treinando, treinando, treinando até que esse ano aí eu lá, academia lá, eu voltei pro Brasil, tive que voltar pro Brasil esse ano, só que aí, paralelo a isso, lá atrás, eu também conheci o Caio Belli, eu fui fazer um evento dentro da Hurley, eu fui dar uma palestra dentro da Hurley com os outros profissionais e o Caio tava lá, ele tinha acabado de machucar o tornozelo e ele veio conversar comigo e tal, falar, cara, pô, eu tô morando aqui ainda na ponte, queria ver se a gente treinava, mas eu tô machucado e tal, aí eu virei pra ele e falei, cara, cuida do teu tornozelo, quando você ficar bom a gente começa a fazer um trabalho, aí ele virou e falou, pô, não, mas eu não aguento mais ficar parado, vamos tentar fazer algo eu assim mesmo, aí eu falei, vamos, então beleza, aí ele foi lá pra academia, eu tenho até uns vídeos, cara, dele com a bota já querendo se movimentar, já buscando lá, tipo, aí a gente começou a trabalhar junto, aí eu viajei pro Hawaii com o Caio, isso antes de conhecer o Felipe, fiquei uma temporada lá com ele, foi muito interessante, foi muito legal, a gente treinando todo dia, o Caio é um casca grossa, tipo assim, sofista de alma mesmo, entendeu, tipo, é um cara que é assim, destemido, sabe, sabe o que tá fazendo, eu admiro muito ele também, é um hard worker, sabe assim, enfim, e aí, é, vim desenvolvendo essa amizade toda com ele, sempre treinamos, sempre treinávamos online, sempre que ele tava no Rio a gente treinava, e aí ele me fez essa proposta de eu viajar com ele pra Austrália, porque ele falava que era uma perna que ele ficava muito sozinho, que era meio solitário, assim, a Austrália é um lugar meio longe e tal, e nisso o Felipe, ele foi conversar com o Felipe, e o Felipe falou, cara, se tu levar ele, eu queria também dividir contigo, já que eu treino com ele também, e aí eu fui esse ano, pode crer, e aí eu fui esse ano, com o Felipe e com o Caio, pra Austrália pela primeira vez, isso já adiantando, foi não, foi esse ano mesmo, agora, agora esse ano, é, esse ano, ano passado eu ainda tava nos Estados Unidos, tava lá abrindo minha academia e tal, aí voltei pro Brasil, trabalhamos com o Felipe lá também, mas até o Finals, a gente trabalhou, mas como eu falei, ainda tinha esse trabalho paralelo ali com o Edu, só que aí esse ano, a gente, eu meio que assumi a preparação física dele, total, de fato, já lá na Austrália, e só que trabalhava em paralelo com o Caio, e aí foi bem interessante, cara, que lá a gente treinou pra caramba, o Felipe passou a gostar de treinar, sabe, assim, passou a curtir aquilo ali, entendeu, e isso é muito interessante, você fazer com que o atleta goste, não seja uma obrigação pra ele, e cara, e a gente conseguiu um resultado bem interessante, já com o Felipe, um terceiro em Bels, rolando em um Wink Pop pequeno, e foi bem duvidosa, a derrota dele pro, pro, pro Ethan Ewing, é, não sei se vocês lembram, mas foi na semifinal ali, foi bem duvidosa, e que ele até mandou um keep trying lá pra galera, e o Ethan acabou ganhando, e aí fomos pra West Austrália, ele perdeu pro Gabriel, também, e o Gabriel acabou ganhando também, o Caio surfou bem em Bels, acabou perdendo num vacilo pro Maxime, enfim, tivemos bons resultados legais, assim e tal, exatamente, só que aí a partir dali, eu vi primeiro que assim, eu sou um cara, como eu falei, eu gosto, eu treino, eu gosto de me dedicar, ao que eu tô fazendo ali, e o surf, um pode competir contra o outro, não tem como, entendeu, e ali na Austrália, foi legal, que a gente teve uns intervalos maiores, então eu consegui levar eles pra treinar jiu-jitsu, eles ficavam viciados, eu tinha até que dar uma desacelerada, eu falava, galera, calma, vamos surfar também, e tal, não sei o que, mas ali eles tomaram um gosto, é, por, começaram a curtir o ambiente de viajar também, porque às vezes tu fica ali querendo competir, já voltar pra casa, sabe, eu senti isso também, então quando você torna esse ambiente de trabalho prazeroso, cara, acaba o resultado vindo melhor, aí a gente voltou pro Brasil, aí o Felipe já veio conversando comigo, pra ir pra, pra onde? Pro Rancho. Pra El Salvador, pra El Salvador, pro Surf Rancho eu não poderia ir, porque eu já tinha um curso pra dar, e era só três dias, aí ele foi pro Surf Rancho, a gente continuou fazendo online, aí ele veio conversar comigo, pra gente fazer um trabalho, aí eu resolvi, meio que fazer só o trabalho com ele, aí a gente foi pra El Salvador, cara, em El Salvador foi assim, foi treino exército, cara, era um calor, a gente treinava banheira de gelo, eu fiz uma programação toda assim, foi o Petercinho com a gente também, o Giovanni, que puxava o ritmo, a gente ficava duas, três horas dentro d'água. Eu imagino que em El Salvador, a mentalidade, mais do Felipe, devia estar lá no extremo, por conta de tudo que aconteceu no Rancho, foi logo depois do que aconteceu no Rancho, teve as cartas abertas lá do Felipe, do Gabriel, do Ítalo, então imagino que ele devia estar, além de... Na verdade, tava ele e o Gabriel também. Com a competitividade que ele já tem, mas mordido. O Gabriel também tava bem focado pra dar um chega pra lá nos caras, porque ele também tava vindo só da vitória lá no West Austrália, e nem começou a falar dele, e ele foi roubado no Rancho também, né? Enfim. Sim, no Rancho também. E aí, cara, só que eu vi o Felipe, cara, focado, tipo assim, surfando, cara, ele tava surfando muito. Eu vi os outros caras surfarem, sabe assim, cara, ele tava... E assim, cara, ele é um cara muito talentoso, assim como o Gabriel, e são muito talentosos. E quando esse cara que já é talentoso, que já tem uma coisa nata, ele começa a trabalhar duro, cara, quando essas duas coisas andam, juntos, ferrou. Porque existe uma frase que é o seguinte, hard work be talent, when talent doesn't work hard. Então assim, às vezes o teu talento, desculpa tá falando assim, eu acho ele um puta atleta, mas eu acho, por exemplo, o John John. Ele é um cara muito talentoso, mas ele não é um cara que se comporta como um atleta na minha visão. O espírito competitivo. Senão ele ia tá varrendo. E ele mesmo assumiu isso em vários momentos, em várias entrevistas, ele já assumiu isso. O pouco que às vezes ele faz, ele consegue o resultado dele. Tanto físico, quanto mentalmente. Entendeu? Total. Então assim, cara, e ali, chegou em El Salvador, aí a gente foi, cara, pô, a gente ganhou ali, foi, cara, eu via na cara do Felipe, que ele tava muito confiante, e outra coisa, ele não ganhou, ele destruiu, né? ele assim, cara, ele tava com a mente que assim, ele tinha, ele acordou com uma dor nas costas, travado. Cara, eu falando com a Bruna, nossa fisioterapeuta, por FaceTime, escondido, pro Griffin, não veio, manipulando ele, cara, aí, pô, tomou injeção lá, com o departamento médico, foi lá e destruiu, né? Aí que vem a história mais legal, de todas, ali, pra mim, profissionalmente, eu comecei a provar, pra muita gente que, que meio que, que questionava um pouco o meu trabalho, e com razão. Tinha muita gente que torceu o nariz ainda? Cara, eu sinto que tinha, eu sinto que tinha, eu, não, não, na minha frente, assim, até porque eu, eu sou um cara assim que, cara, eu venho, eu venho de outra criação, né, brother? Eu venho de outra criação, então, assim, cara, eu, cara, a galera via, tipo, as pessoas começavam, os próprios surfistas começavam a encontrar o Felipe, o Conor Relly, e zoava ele, assim, negócio de luta, tipo assim, a galera via com ele, tipo assim, e aí eu vi outro, deu uma semana que o Felipe começava a postar, que tava o Ethan Newell impostando com luva de boxe, eu vi agora que o Gabriel começou a fazer uns treinos de boxe também, eu acho muito maneiro isso, a gente tá incentivando, pô, principalmente eu incentivando, o Gabriel tá aí na Grace Terra ali, o Ot, né, no Rio ali também faz uns treinos ali. na Grace Terra, aqui, Grace Terra, é, enfim, pô, eu acho isso maneiríssimo, mas o pioneiro sempre sofre um pouquinho, a sorte é que eu sabia sempre o que eu tava fazendo, e eu acreditei no meu trabalho, então, assim, e eu tô chegando num meio que já tem uma panela ali, sei lá quantos anos, só que enfim, e o meu trabalho eu mostro através de resultado, eu não gosto de ficar falando de, eu gosto de explicar o que eu faço, mas eu não gosto de ficar dando muita explicação pras pessoas, porque, cara, não é comprovação científica que eu tenho, isso, aquilo, eu provo na prática, e eu já venho, eu já tenho uma história antes de chegar aqui, por mais que as pessoas achem que eu sou novo, entendeu? Ah, mas é na luta, mas é num esporte que é de altíssimo rendimento também, sabe? Então, assim, conseguimos esse resultado em El Salvador, voltamos, fomos pra Saquarema, Saquarema, eu acho legal até falar que é um lugar que eu, como um treinador dele, é, assim, eu acho que é um ambiente que não é muito de competição, o ambiente todo do campeonato, eu fui pra várias etapas, cara, é uma zona, na minha opinião, o lugar não comporta aquilo ali, então, assim, é uma zona, cara, uma desorganização, é, cara, pô, atleta, muita marca, muita coisa que a WSL quer colocar ali, eu já ouvi até comentário, parece um evento de música, e não um campeonato de serviço, exatamente, não, e querem que os caras façam ações, pô, que botaram o Felipe pra catar lixo, a Corona, num sol de 40 graus, e não tinha, cara, foi mal, tinha que ter uns três seguranças ali, em volta do moleque, se não, meu irmão, o nego começando a chegar numa, eu que tive que ficar afastando a galera, nego, aí começava a ficar puto, que ele não tirava foto com os caras, e o cara ali, meu irmão, sufocado, então, assim, beleza, só que ele, ele já tem uma pressão em cima dele, pelo fato de que, ganhou duas, três vezes seguidas lá, o rei do Rio ali, exato, sempre é ele que vai estar no lofote ali, e eu ali fazendo qual trabalho, cara, não é assim, segura, tem que ter esse termômetro e tal, não sei o que, mas aí, ele, lidando até bem com isso e tal, não sei o que, a gente treinando pra caramba, mas aquele, um ar mais oba-ob, não com ele, do modo geral, no evento, total, e aí ele se machuca, né, cara, ele se machuca, a gente, cara, fica preocupado, porque ele ainda não tinha garantido, o final, não tinha garantido, o resultado, e aí, ele se machuca, e acontece tudo aquilo, aí volta, porra, podia, descobrem que não foi nada sério, mas é uma lesão que ele vai ter que, porque é óssea, ele vai ter que ficar um tempo sem, sem surfar, e aí, pô, será que ele tava treinando demais, se machucou, ou então, não foi pior, porque ele tava mais forte, não sei o que, será que ele vai pra J-Bay, porque depois de J-Bay, já é Taiti, então é J-Bay que ele tem, pra se garantir, não sei o que. Lembrando que o intervalo, entre Rio e África do Sul, não era muito grande também, né? Era de 13 dias, 15 dias, no máximo, contando com a viagem, que é longe, 13 dias. Exato. Cara, aí a gente conversou, ele confiou em mim, e na fisioterapeuta, e falou, cara, eu vou fazer o que vocês falarem, pra eu fazer, pra eu chegar lá, e fazer o meu melhor. E aí, ao invés de voltar pros Estados Unidos, a gente veio pro Rio, a gente ficou, cara, treino na piscina, fisioterapia, com a Bruna, treino, treino, musculação mesmo, pra fortalecer, sem surfar. Fisioterapia, 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 treino, aí ele foi pra Califórnia, três dias antes de viajar pra África, aí a gente, eu fui daqui com o Barone, direto pra África, chegamos lá, treino, fisioterapia, treino, fisioterapia, ele fez o primeiro surf dele, depois da lesão, um dia antes da bateria dele. Eu até fui surfar com ele, eu entrei na água com ele, a gente, pô, eu surfei com ele lá, cara, cheio de tape, no joelho e tal, sem segurança, aí falou que se sentia um pouco de instabilidade, e tal, não sei o que, pá, aí, pum, bateria, o cara, praticamente, eu não sei se... Eu ia falar como foi a primeira bateria, como que ele tava, assim, qual que era o... O que vocês pensavam na primeira bateria? Ainda tinha uma parada de preocupação? a gente pensava o seguinte, Felipe, vamos jogar, você sabe, vamos jogar, até uma estratégia um pouco dele que eu concordei, não vamos forçar, vamos pegar, não vamos ficar pegando muita onda, a onda é longa, entendeu? Porque é desgaste a parada, sacou? E não vamos forçar, vamos, faz o teu ali que tu tem que fazer, e passa a entender o que é cautela e o que é realmente dor, tá? Beleza, foi, cara, ele pegou três ondas na bateria, precisava de duas notas, passou, não gostou muito da prancha, trocou a prancha, voltamos, layover no campeonato, fortalecimento, fortalecimento, a Bruna trocou a bandagem, ele trocou a prancha, meu irmão, aí ele começou a se sentir melhor, ficou sem dor depois do campeonato, e tal, laser gelo, cara, e na, eu acho que a partir do, do round 16, cara, ali, o que ele fez naquele campeonato ali, Sem sacanagem. eu tô recuperando os scores dele aqui, não teve, teve, cara, fizeram uma estatística, ele caiu três vezes, no campeonato inteiro, ele caiu da prancha três vezes, o inside, não sei se dá pra ver pelo vídeo, o inside, a bancada ali, o final da onda de J. Bay, é uma, é grosseiro, é seco, ele caiu, teve uma que ele voltou, e ele jogou a prancha assim, só pra sair, ele caiu de, de bunda na bancada, rasgou o John do moleque. Nossa. Não, e digamos que não é, se tivesse que escolher alguma, algum pico, alguma onda pra voltar de lesão, com certeza não seria J. Bay, né? Pelo amor de Deus, e aí ele foi, cara, a gente foi, ele foi batendo todo mundo, cara, muito consciente, muito confiante, eu falei, cara, a gente vai ganhar esse campeonato, a gente fez até uma, uma promessa, eu e a Bruna, porque o nosso trabalho tava muito em xeque ali, entendeu? O Felipe vinha divulgando, não tô aqui, ó, trabalhando duro, tava muito em xeque, sabe? É óbvio que tem a participação do atleta, mas todo a gente se dedicou, 100% a ele. Você sentiu a pressão, era o momento que tinha que... Eu senti total a pressão, e falei, a única, a única forma de eu provar realmente o que eu quero, é ele ganhando. Cara, e a gente foi, e mais uma vez, cara, ele deixou o Itanil em combination. Ah, a final, a final foi um absurdo. Porra, a final foi um absurdo, teve uma onda que ele tirou um 9,60 e pouco, que assim, aquela onda foi 10, foi um absurdo que ele fez ali, sem dar um aéreo. Entendeu? E ali, É isso, né? Porque o... Assim, é uma coisa que eu falei, eu falei com o Pinga um pouco antes do Finals, acho que uma semana antes do Finals, o Pinga veio bater um papo comigo aqui no podcast, e a gente tá acostumado a ver o Felipe, ou a gente tá acostumado, não, a galera meio que bota o Felipe na caixinha de aéreo, aéreo alista, né? Ah, o Felipe é o cara dos aéreos, é o cara que voa, mas se você olhar essa última temporada dele, o surf de linha, que eu acho que é aí que, óbvio que o aéreo também exige muito da preparação física e tal, mas aquele surf de linha, a força na rasgada, a velocidade que ele tá tendo ali, cara, em J-Bay é a consagração final ali, né? Exatamente, e as rasgadas que ele vem dando, a força nas rasgadas, e a velocidade, cara, você vê o Felipe, ele não bate prancha, pra ele pegar a velocidade, entendeu? E ele tá assim, ele tá agora com condicionamento físico, que ele consegue manter isso do início ao fim, entendeu? Então assim, cara, e ali, cara, foi, aí ele falou, cara, vamos comigo pro Tai Chi, ele tava no ritmo, só que como eu falei, eu já tava muito tempo longe do meu filho, porque foi, eu já voltei pro Rio, já fui pra África, e aí já eram intervalos de quatro dias, cinco dias pro Tai Chi, e eu sabia que eu ia pro Finals, que eu queria focar no Finals, porque ali a gente garantiu Olimpíada e Finals. Total. E aí, só pra, aí Tai Chi, a gente tinha a estratégia dele garantir o que ele tinha que garantir, foi tudo certo, não se expor muito, você viu que foi inteligente, que até o Ita Neung se machucou lá, e eu sempre trabalhando, meu irmão, deixa falar o que falar sobre tua performance no Tai Chi, isso é difícil, né, eu acho, eu conversei com o Felipe depois do título, a gente teve a oportunidade de bater um papo com ele, papo curto junto com a da WSL mesmo, e eu até fiz essa pergunta de Chopo, por exemplo, que sempre caem batendo nele e tudo mais, e eu acho que é aí que vem o trabalho das pessoas ao redor dele, de deixar ele tranquilo, e ele tava, a resposta que ele me deu, ele tava muito tranquilo, ele falou, brother, eu não vou me arriscar, velho, eu já tô garantido ali, eu garanti o primeiro ali, eu fiz a bateria que eu precisava, acabou, velho. E outra coisa, a maioria, cara, eu sou o tipo de pessoa, eu não gosto de incentivar as pessoas a fazer algo que eu não faça, por exemplo, pula ali, eu vou fazer com que tu faça isso realizando outras técnicas, aumentando tua autoestima, te deixando mais confiante, como é que eu vou, a maioria que fala que ele não, exatamente, a maioria, ele vai falar, meu irmão, vai lá tu então e bota, sacou, tu tá, pô, sabe, sempre que nem esses coaches aí, coach financeiro que é pobre, coach emocional que toma remédio pra dormir, então assim, por isso que eu implemento a luta, e outra coisa, cara, que eu falo pra vocês, meu irmão, desculpa, o Felipe, ele tem surf, pra isso tudo, o Felipe entuba, bem pra cacete, o Felipe bota pra baixo, olha os mar que ele já ganhou, em próprio J-Bay mesmo, que ele dá dois aéreos daquele, aquele mar tava gigante, sunset, e tal, ali é questão de quilômetros rodados naquela onda, entendeu, por isso que agora, eu falei, cara, só que Chupo, ninguém sabe, não é um lugar que dá toda hora, entendeu, às vezes tu vai pra lá, um sprint pra lá, né, quando aconteceu, exatamente, entendeu, então assim, e ali, eu falei, Felipe, vamos focar, ficava se falando muito de Olimpíada, treinar pra Olimpíada, falei, cara, vamos focar no, vamos, eu aprendi a criar pequenas conquistas, pra chegar numa conquista grande, então assim, vamos focar agora, que a gente se classificou pro Finals, no B-Mundial, entendeu, aí depois passou isso, a gente vai criar um outro objetivo, sacou, agora, por exemplo, o nosso primeiro objetivo ainda não é a Olimpíada, é a gente se classificar pro corte, começar um ano bem no Havaí, entendeu, e Portugal e Austrália. E como que funciona esse trabalho, você tá falando muito do que você fala com ele, como que funciona a integração do Pinga também na equipe, por exemplo, como que tava o Pinga nessa primeira bateria em JB, é todo mundo, imagino, muito alinhado, né, porque tem, obviamente, o resultado que precisa, mas também tem a parte da preparação física, ele, porra, também não quer, vamos puxar muito também, pra não correr o risco de perder, sei lá, temporada. Cara, o Pinga é um cara que ele tá sempre ali, cara, do lado, dando aquele suporte, né, de tudo, né, é um cara que, tipo assim, ele tem muita abertura e muita vivência, né, não é nem só no surf, nessa logística de campeonato, trazer, por exemplo, em JB a gente tava numa casa que era praticamente dentro do campeonato, a gente aquecia dentro de casa, o Felipe saía de casa e corria pra bateria, facilitar o máximo do desgastro possível. O Pinga já chegava, já tinha olhado o mar, já falava ali, precisa, olha, pum, a questão de funções com patrocinadores, é legal que o Felipe conseguiu ter uma equipe perto dele, pô, tem a participação da Ananda também, que é a esposa dele, que, cara, dá todo o suporte ali que ele precisa, principalmente emocional, de segurança, de ter alguém, né, já que às vezes os filhos não estão, muitas vezes estão dela estar ali também, que é uma peça importantíssima, eu, a Bruna, o próprio Barone também, que, cara, é um cara que convive com ele, que virou, tipo, também praticamente da família dele, é um cara excepcional também, e aí, eu acho que isso dá muita segurança e muita tranquilidade pro Felipe, entendeu, fazer o que ele tem que fazer, a gente achou uma sinergia muito grande, e aí, agora, por exemplo, no Finals, eu cheguei bem antes, a gente fez todo um trabalho de treinamento, cara, antes de periodização, de treinamento de força, de musculação, aí começamos a, aí, pô, surf, indo pra Traston, surfar, eu surfava com o Felipe, eu gosto de estar perto dele também, na atividade, eu vou lá, entro com ele, fico do lado dele, pego as minhas ondinhas ali também, enfim, sempre, porra, eu tô ali perturbando, meu irmão, o Chumbo tava até lá, ele falou, porra, tu entra toda hora com o Felipe, pra quê? Pra fazer a segurança dele, meu irmão? O Lucas ou o João? O Lucas, o Lucas, o Lucas é meu camarada também, é, porque eu gosto de estar ali, entendeu? E me dá mais propriedade, pra quando eu tiver, treinando ele, pra melhorar uma coisa dele, do que eu tô falando, entendeu? E aí, graças a Deus, ali, eu já sentia que o Felipe ia ser campeão, cara, de verdade, eu sentia isso nele, ele tava muito confiante, ele tinha trabalhado pra isso, e aí, a única coisa que me preocupava, era a questão, assim, da pressão que ele poderia sentir, porque a praia inteira tava pro Griffin, né? E aí, eu já, e aí, pelo mesmo tempo, quando eu cheguei lá, eu já olhei, guardei pra mim, falei, Griffin no meio da galera, já antes do campeonato, comemorando, eu vejo, aquele clima de oba-oba, né? Eu já penso muito, eu já enxergo muito essa questão, eu já falei, ih, brother, isso aí não é legal pra ele não, tinha um barco, o pai do Griffin era bombeiro, tinha um barco, dentro do campeonato, no line-lamp, com uma bandeira vermelha, pro Griffin, aí ele foi e perdeu pro Ethan Newell, e aí, no Ethan ali, eu sabia que o Felipe ia ganhar, o Felipe, o Ethan tava com um surf muito bonito, mas, eu acho que ainda falta um pouco de variação de manobra, coisa que o Felipe tem muito, cara, o Felipe conhece muito aquela onda ali, e aí, meu irmão, e aí você vê que o Felipe, uma coisa que eu trabalho muito com ele, cara, quando você comemora muito, você libera muito hormônio da felicidade, dentro do seu corpo, e isso te relaxa um pouco, sacou? isso é hormonal, isso é fisiológico, então, uma coisa que eu trabalhei muito com ele, foi o seguinte, irmão, olha só, a guerra só termina, a gente vem ganhando mais batalhas, a guerra só vai terminar, depois da segunda bateria, então, você vê que não teve muito aquele negócio de sair, ele sai da primeira, ele fechou a cabeça, que esses pequenos detalhes, somando, lá no final, faz a diferença, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu esse bicampeonato mundial aí, e... Felipe, você fala do trabalho que vocês têm também mental, a parte de respiração, a parte de tudo, e o Felipe mesmo já falou várias vezes sobre isso, que antes do primeiro título mundial, por exemplo, o Felipe passou por um momento ali de depressão, que ele não estava conseguindo ir bem, e pô, hoje você vê o Felipe, é claro que título traz alegria, não sei o que, mas você vê um cara, independentemente do título, acho que se ele estivesse perdido também, claro, ele ia estar chateado e tal, mas você não ia ver aquele cara que estava para baixo como estava antes, você vê um Felipe diferente, de preparação, de espírito, feliz, e outra coisa, até, até como atleta mesmo, pô, lembra que o Felipe era conhecido como o cara esquentado, que ia lá, não sei o que, hoje em dia o Felipe é conhecido pelo contrário, olha os discursos do Felipe, um cara família, um cara paz e amor, pô, o cara está sempre falando de que as pessoas têm que olhar para dentro de si, pô, a maneira que ele trata os fãs, foi uma mudança de shift aí, totalmente. A maneira que ele fala dos adversários dele, sabe assim, cara, pô, ele é um exemplo para mim, assim, cara, eu hoje em dia que eu tenho filho, até como pai mesmo, eu aprendo muito com ele, convivendo com ele, sabe assim, é uma oportunidade, assim, é um grande privilégio, cara, eu estar perto dele, eu estar aprendo muito com a família dele também, a história deles, sabe, pô, o Ricardinho, a Mari, pô, fiquei também próximo do Davi aí, pô, Davi, você vê a influência, está treinando, está correndo, pô, foi lá, foi segundo no campeonato lá, eu treinei o Felipe ontem, o Davi estava lá fazendo aula com a gente e tal, então, cara, eu, como pessoa, o que eu fico mais feliz é de poder influenciar a vida das pessoas, seja atleta ou não, dessa forma, entendeu? Então, assim, eu tenho recebido muita mensagem, assim, de que, pô, eu tenho participação em tudo isso que vem acontecendo com ele e tal, e eu fico muito feliz, cara, assim como essas, eu posto muito do meu filho, né, que é uma maneira de eu ficar vendo ali, da relação que eu tenho com ele, de como isso, como o exemplo arrasta, sabe, hoje em dia, né, cara, está aí tanta coisa ruim acontecendo, então, pô, está propagando a saúde, é uma coisa que me deixa felizão. Antes da gente, já estou caminhando para o fim aqui, só para a gente fechar o papo Felipe, eu queria te fazer duas perguntinhas sobre o Felipe, mas já voltando para essa temporada, a gente sabe que essa temporada vai ser uma temporada diferente, uma temporada maior, porque tem mais competições, ou seja, além dos Jogos Olímpicos, ele vai para o Iza também, que acho que ele é obrigado a participar do Iza, para iniciar mais uma etapa para os Jogos Olímpicos, então, um calendário ainda mais apertado, o que que mexe na questão de preparação física, se mexe alguma coisa, se tem uma preocupação a mais por ter mais competições, um calendário mais apertado, como está esse planejamento da parte física, do trabalho que eu faço para você? O início disso tudo é o seguinte, quando você tem uma temporada um pouco mais, com volume maior de campeonato, você tem que focar na pré-temporada, então, assim, ele teve um tempo de descanso, que é muito merecido, mental e físico também, e mesmo assim, eu dei um tempo de descanso para ele, eu já tinha mudado uma série dele, que eu deixo montada lá para ele, ele fez umas aulas com ele, e ele continuou treinando, então, quando parte do atleta essa vontade de treinar, eu deixo, ele não, às vezes, ele quer sair um pouco do específico, o atleta, ele quer deixar um pouco a prancha de lado, o que é até bom, para ele sentir aquela gana de novo, de botar a prancha no pé, é a coisa que ele já está sentindo, então, a gente vem fazendo uma pré-temporada, por exemplo, fizemos, treinamos ontem, vamos treinar de novo na quarta, vamos treinar na sexta, entendeu? Então, fazer uma pré-temporada boa, porque acaba que é o seguinte, os próprios campeonatos, é que vão ser, vai ser a ferramenta que vai condicionar ele, para ser campeão, e aí a parte física, ela entra como o quê? Como manutenção, então, é o seguinte, Felipe, vamos viajar para não sei aonde, começando aqui o trabalho de manutenção, como é que está se sentindo? Ah, correu o campeonato, pô, estou cansado, é por isso que tem que ser flexível, aí deu o day off, puxo, sempre que não tem onda, aumenta-se o físico, tem onda, diminui-se o físico, de um modo geral, trabalho de manutenção, entendeu? Mas sempre tendo essa interação com o atleta, e aí o principal, Guilherme, como treinador, criar pequenas conquistas, para chegar na conquista final, entendeu? Que é a estratégia que eu uso mental ali, sabe? E ele está com 28, como que ele está fisicamente? É o auge, ou ainda vai chegar um auge de idade, de preparação física? Cara, eu acho que o surf, hoje em dia, aumentou a longevidade, principalmente, tudo bem que o Kelly Slater não é parâmetro para isso, assim, apesar do Felipe estar 10 anos no tour, cara, eu vejo ele, não no auge dele, mas eu vejo ele na maior evolução dele, entendeu? Ele ainda tem o que ganhar, bastante, só que assim, eu vejo ele numa evolução física, física e mental, muito grande, cara. Tipo, o surf dele está algo assim, cara, sabe? E hoje em dia, ele não tem a sobrecarga de ser campeão mundial, isso é uma coisa que eu trabalhei muito com o Felipe, antes dele ser o primeiro campeão mundial, olha, vai todo mundo falar para você, ah, finalmente que tu foi campeão, mas finalmente é o cacete, porque só você sabe o que é estar aqui, e passar por isso. Mas não é verdade? Pô, o Felipinho, eu achei... Não, total. Tô meu irmão. Sabe, eu fazia muito ele visualizar isso, então assim, eu acho que ele está no ápice dele de evolução, mas não no auge dele ainda, digamos assim, entendeu? E escuta o que eu estou te falando aqui, a gente está em dezembro de... já... praticamente em dezembro de 2022, 2023. 2023. Cara, ele vai fazer história aí, bro, com esse... a gente está indo para brigar por esse tricampeonato, e na prática mostrar que ali em Choco, cara, a história pode ser bem diferente do que as pessoas acham. Entendeu? Como eu falei... E você vai... Diga lá, diga lá. A gente, eu gosto de mostrar as coisas na prática, ao invés de a gente ficar prometendo muito assim, entendeu? E a gente vem demonstrando isso aí, sabe? Da hora. E a sua programação com ele, todas as etapas, algumas etapas, Choco, Olimpíada... a minha programação com ele, eu tento não planejar a coisa muito a longo prazo, por causa até do meu filho aqui, por exemplo, eu tenho as minhas viagens também, os meus cursos, né? Às vezes eu tenho que pegar um atleta do UFC também, ou alguma outra coisa. A gente está... Eu falei, vamos garantir essa primeira fase do corte, que é até a Austrália, e aí depois a gente conversa de novo, que aí... Porque a Olimpíada tem muita essa questão do... Até o corte, a gente fechou as duas do Hawaii, Portugal, e as duas da Austrália. Da Austrália. E aí vai ter esse lance também, é a CBS, né? É o COBE, que fecha a equipe olímpica. É, eu não sei como é que funciona isso, mas, cara, o Filipe está muito bem preparado, eu tenho essa... É óbvio que, pô, seria um prazer imenso, o maior ápice da minha carreira é participar de uma Olimpíada, mas eu sei que eu indo ou não, eu vou ter uma participação ali através dele, sabe? Pode crer. Então o meu foco, na verdade, é trazer um bom resultado aí para o Brasil. Perfeito. Para fechar, de fato, o papo, para a gente... Voltando um pouco no seu trabalho no YouNatural, mesmo, como que você vê, só para a gente fechar, como você vê o desenvolvimento do método, aonde você vê, quais são os próximos passos que você quer chegar, ou aonde você vê isso chegando, escalonando, e... Dá o recado aqui para quem quer experimentar, para quem quer fazer o trabalho, precisa ter algum... Por exemplo, eu moro na Inglaterra, não sei se tem alguém aqui, se eu quiser fazer o método, eu tenho como fazer alguma coisa virtual, eu preciso ter um instrutor aqui para me acompanhar. Como, para a gente fechar aí, como que a galera pode conhecer mais do trampo também? Como eu falei, o método, cara, hoje em dia, pô, a gente está aí com 200 instrutores espalhados em mais de 10 países, assim, vem crescendo absurdamente, inclusive, eu já tenho master trainers, além de instrutores, são pessoas que são habilitadas a formar pessoas, então, a própria formação, ela nem sai só apenas de mim, entendeu? Então, e aí, e ele é o método perfeito, digamos assim, para você fazer online, sem sair de casa, por isso que a gente teve um boom muito grande na pandemia, por quê? Porque você não precisa de equipamento nenhum, eu diria que você, hoje em dia, você arrumar um tatame, um match de yoga, é ridículo, então, você, e é o que eu falei, você consegue trabalhar todas as suas valências físicas, fazendo uma prática, todo dia, que a variação de estímulo é muito grande, sem sair de casa, e isso está, você pode achar um instrutor na sua região, a gente tem estado lá no nosso site, você pode estar fazendo online com os nossos instrutores também, através do Zoom ou qualquer outra plataforma, e eu tenho, está até o link lá no meu Instagram, pacotes de aula online, inclusive específicas para surf, são currículos de aulas, e agora, em janeiro do ano que vem, eu vou estar lançando pela primeira vez, o meu site de treinamento online, que vai ser algo mensal, que aí eu vou estar alimentando toda semana ali, com aulas novas, que agora a gente fechou com um estúdio, que vai estar produzindo isso, e para você que pensa em ser um instrutor, que já é um treinador, seja de surf, ou de qualquer outra modalidade, queira estar acrescentando essa ferramenta aí, no seu trabalho, também lá, eu estou sempre soltando no Instagram, o nosso calendário de curso, que isso aí já é um curso, específico para quem quer se profissionalizar, que é ao vivo, dura três dias, com 12 horas, a gente tem três níveis, então tem todas as informações lá no nosso site também, e cara, eu estou muito feliz com a evolução disso tudo, cada vez atingindo mais esportes, várias mulheres também, fazendo, representando a gente, o que eu fico muito feliz também, e é isso aí, tudo dando certo, vamos para mais um ano aí, com essa galera toda. Pô, irado, perfeito, dá um recado para a galera, quem chegou até aqui, se inscreve no canal aí, curte, espero que vocês tenham curtido, já vamos caminhar aqui, uma hora cravada, de papo com o Rafa, cara, só te agradecer mesmo pela ciência, para quem não sabe, eu falei no começo de acordar cedo, que o Rafa falou, eu falei, Rafa, eu moro fora, então de manhã, só se for oito da manhã, não, vamos oito da manhã mesmo, tá vendo, o cara que é cheio de saúde, é isso, o cara acorda oito da manhã, não tem essa, amarradão, e cara, a gente podia passar mais uma, duas horas aqui, eu adoro, o UFC, que por exemplo, aqui eu tento focar mais no surf, mas pô, o UFC é outra coisa que eu adoro, de repente, vamos marcar um mais para frente aí, vamos marcar que de luta, eu tenho bastante história aí, que a galera vai gostar de escutadas, a gente traz umas histórias, o canal chama Let's Surf, mas assim, todo mundo, eu sei que todo mundo está interessado em luta também, como a gente sabe, são esportes irmãos, digamos assim, então Rafa, cara, de novo, só te agradecer, obrigado mesmo por esse papo, foi animal, e vamos já deixar mais para frente esse ano, a gente faz mais um aí. Vamos, vamos, eu que agradeço a oportunidade aí, de estar falando um pouco, não só do meu trabalho, mas como da minha história, e pô, espero que vocês tenham gostado aí, e fica acompanhando a gente aí, tá bom? Aloha, obrigado galera. Um abraço, Rafa. E aí, E aí,